Hey, censuradas! Alguns dias atrás, eu indiquei a vocês filmes incríveis com lésbicas pra assistir na Amazon Prime Video. Eu vi o quanto vocês adoraram o tema, então eu decidi trazer mais dicas. Só que dessa vez com filmes mais recentes, que estrearam de dois anos pra cá. E o melhor de tudo é que se você ficar comigo até o final, eu vou revelar um truque super útil que envolve não só um, mas vários filmes, além de séries também. Quer descobrir o que é? Então vem comigo! Bom, eu vou falar sobre as dicas de hoje, de uma forma bem resumida, tá? Pra esse vídeo não ficar gigante. E também porque são filmes que eu já comentei aqui no canal em algum desses vários anos de censuradas. E pra quem ainda não sabe o que é Prime Video, eu expliquei no vídeo passado. clica aqui no canal se você quiser ver. Mas basicamente é um concorrente da Netflix. Dito isso, vamos começar. Bom, agora vamos lá. Começando por Nina. Eu sei que muitas de vocês estão loucas atrás desse filme, então agora vocês já sabem onde encontrar, né? O romance dramático polonês foi lançado em 2018 e acompanha a busca incessante da Nina e do seu marido por uma pessoa ideal pra servir de barriga de aluguel, já que a Nina é estéreo e quer muito ter um filho. Mas quando eles finalmente encontram essa mulher, uma química muito grande e muito forte surge entre ela e a Nina, complicando a vida do casal e trazendo à tona decisões complicadas sobre o futuro. Música Música Agora vamos falar de mais um lançamento de 2018 que se chama Colette. Esse é o drama biográfico perfeito pra quem curte filmes de época. Na trama, Colette é uma romancista francesa que sofre com seu casamento abusivo e com seu parceiro que tenta ganhar créditos em cima das suas obras. Pra superá-lo, ela emerge como uma grande escritora no seu país, dá início a uma revolução literária e de gênero e se torna candidata ao Prêmio Nobel de Literatura. Música 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 Antes de continuar, quero lembrar vocês de já deixar o like nesse vídeo pra eu saber que você gostou e que quer que eu traga mais temas como esse aqui no Censuradas. E claro, aproveita pra já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque eu te garanto que tem muito mais conteúdo LGBT lá na Amazon Prime e com certeza eu vou trazer muito mais pra vocês. Seja filmes ou séries. Então, se inscrevendo e ativando o sininho, vocês vão saber assim que eu liberar cada vídeo novo. Continuando com as estreias de 2018 e 2019, temos A Vingança de Lizzie Borden ou simplesmente Lizzie. A trama baseada nos estranhos assassinatos ocorridos na família Borden. O suspense biográfico se passa na era vitoriana e mostra a vida de Lizzie, uma mulher ousada pra sua época e socialmente marginalizada que cria laços bem íntimos com a sua empregada irlandesa Bridget. A jovem tem um lado aterrorizante desconhecido e será uma grande suspeita nos assassinatos. A Vingança de Lizzie Chegou a hora de eu revelar o truque que eu falei pra vocês no início. Muitas inscritas vêm me perguntar onde encontrar determinado filme ou série. Por isso, hoje eu vim indicar pra vocês um site gratuito onde você digita o filme que você quer procurar ou a série, seja lá o que for, e ele te fala exatamente onde tem. Seja pra ver no modo stream, alugar ou comprar. E esse site se chama Just Watch. Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês, mas atenção, ele só indica provedores de streaming. O que é que é isso? Netflix, Prime Video, HBO Go, Telecine Play, Globo Play, Apple TV, claro, Vídeos, dentre diversos outros. Então, não acho que vocês vão lá e vão encontrar um link pra assistir online de forma pirata, porque isso não vai acontecer nem no Just Watch e nem aqui no Censuradas. Simplesmente porque pirataria é crime, entendam? Bom, galera, se vocês têm assinatura da Amazon Prime ou pretendem ter, vocês não podem deixar de conferir o outro vídeo de dicas que eu já fiz aqui no canal, e é só você clicar no card pra acessar ele. Até porque foram filmes inéditos e, pelo menos, um deles eu tenho certeza que você nunca viu nem ouviu falar. Então, corre lá, clica aqui no card e confira as dicas sapatônicas. Mas antes, me conta aqui nos comentários qual desses filmes que eu indiquei hoje que você tá mais ansiosa pra assistir. Bom, por hoje eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você ainda acha que é muito cedo pra gente se despedir, não se preocupa, é só me seguir lá no Instagram que tá aqui na tela, que você pode me acompanhar 24 horas por dia, tá bom? É isso, um beijo e até logo!